Olá pessoal, eu sou o Guilherme, Desenvolvimento de Jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a versão do Unity 2023.1. TethStream acabou de sair e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Nesse vídeo aqui tem muita coisa legal e eu mal vejo a hora de ver o que vocês vão conseguir fazer, o que vocês acham disso tudo, porque vai ser realmente bem legal. Na verdade ela saiu no dia 3, mas eu estou fazendo esse vídeo agora, porque está uma loucura absurda aqui no Unity Studio dessa semana. Se você entrou aqui de paraquedas, a gente acabou de fazer 60 mil inscritos no canal, inclusive muito obrigado por todo mundo que está acompanhando. E por causa de 60 mil inscritos, só para te dar o contexto, a gente está fazendo uma promoção absurda com vários cursos de desenvolvimento de games profissional na Unity. É uma promoção que a gente nunca fez antes e provavelmente a gente nunca vai fazer de novo, só para melhorar essa quantidade de inscritos. E sim, vai ter conteúdo de Unity lá dentro, vai ter conteúdo de Blender, de Unreal, de Godot, vai ser incrível. E hoje eu vou anunciar lá no grupo que a gente criou no WhatsApp todos os detalhes dessa promoção. Muita gente está perguntando por que tem um grupo no WhatsApp, só para dar um contexto, porque eu estou conversando com a galera, eu mandei agora, a gente está conversando lá para a gente poder interagir e saber o que aconteceu nesses últimos anos aqui do One Day, nos 60 mil inscritos. Eu acho muito legal ter essa proximidade e também para eu poder tirar as dúvidas de vocês e vocês não perderem o acesso assim que sair. Então o link está na descrição, eu recomendo que você entre. Se você quiser aprender Unity, porque vai fazer muita diferença para você esse desconto que a gente vai dar e eu vou anunciar hoje. Vai ficar disponível por pouco tempo, só lá no grupo, então corre lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sem mais ondas, vamos ir aqui para o assunto desse vídeo, que é o lançamento do Unity 2023.1. Eu até queria mostrar para vocês na prática, mas eu acabei não conseguindo instalar o Unity há tempo. E eu, muito temoso do que eu sou, eu instalei e esqueci que estava instalando. Quando aí pediu permissão, eu neguei as permissões sem querer, então provavelmente devo ter zoado a instalação toda. Mas depois eu resolvo isso, tá bom? Acho que já dá para mostrar para vocês todos os detalhes e deixam nos comentários aqui o que você quer uma aula exclusiva explicando como fazer. Só para explicar para vocês, pessoal, duas coisas importantes antes da gente ir para uma release. A primeira coisa é que essa é uma versão TatchString. O que é um TatchString? Eles estão dando acesso a recursos, a elementos novos do motor, mas que não são exatamente preparados para a produção final. Ou seja, pode ser que tenha algum bug, que alguma coisa não funcione muito direito e tudo mais. É só para você que gosta das últimas tecnologias, que gosta de estar por dentro do que está acontecendo e aproveitar que é essa versão. Então, se você está fazendo um projeto sério, até o próprio Unity, lá no launcher deles, eles mesmo recomendam a versão LTS, que é o Long Term Support, para você fazer um projeto do começo ao fim. Então, é importante você saber isso e é importante saber também, cuidado na hora de migrar um projeto de uma versão para outra, quase certo que vai dar problema. Então, não faça isso, por favor. Você começou o seu projeto numa versão, continua nela até o fim, porque é o mais recomendado, tá bom? Mas, no geral, você já pode baixar o Unity, como eu mostrei para vocês que eu estou fazendo, e testar todos esses recursos, até fazer um jogo aqui, nada te impede de fazer isso. E eu vou passar aqui pelos melhores recursos e te explicar o que é. Eles já começam aqui falando que tem várias melhorias no rendering do Unity, e realmente essa versão é bem focada em rendering. Tem muita coisa legal no rendering, começando aqui pelo Screen Space Lens Flare, que é um recurso de câmera aqui, que você consegue fazer vários ajustes legais no lens flare da câmera, se você é fotógrafo ou trabalha com filmagem, você sabe. Mas aqui está na prática o que isso faz, né? Ele faz esse famoso efeito de bloom, só que com muito mais controle, você consegue controlar todos os parâmetros como se fosse ali para simular uma câmera real, o que é bem legal. E, galera, eu sou apaixonado com bloom, cara, isso aqui é absurdo. E, assim, já tinha bloom e várias outras coisas como o lens flare no Unity, só que agora ele está chegando de uma forma integrada, né? De uma forma nativa dentro do próprio motor, o que é muito legal, tá bom? Então, grande melhoria aqui. Isso aqui, galera, eu acredito que seja a grande cereja do bolo dessa release, tá? Que é o sistema de água no Unity. Não é exatamente novo, mas o Unity já está testando uma forma de te dar um oceano nos seus projetos por padrão de graça, né? Você abre o projeto, coloca um oceano, ele tem um mar enorme lá, e eles estão melhorando isso, e essa versão traz várias coisas novas aqui para essa simulação de água, tá? E quando eu estou falando de simulação de água, eu vou mostrar para vocês os exemplos, mas só um parêntese, eu não estou falando especificamente, né, sei lá, uma simulação de um copo de água, etc. É mais para um oceano mesmo, ou talvez uma piscina aqui que você está colocando, que a gente está falando aqui. É claro que nada te impede de adaptar para o que você precisa, né? Mas, no geral, é esse o objetivo. E, assim, uma das coisas legais que eles colocaram aqui, eu já estava dando uma olhada nesse recurso novo, é que você consegue ali controlar o flow da água, você consegue fazer essas quedas livres com essa fumacinha, que eu não sei o nome em português, sei lá, é phone, né, em inglês. Mas, sei lá, você consegue controlar isso, você consegue controlar as bordas aqui para ele encostar em outros objetos e ter essa bordinha mais diferenciada. Enfim, é bem legal, você consegue colocar objetos bloqueando. E uma novidade dessa versão aqui da simulação de água do Unity é que você consegue colocar áreas de exclusão dentro da água. Então, vamos supor que você tem um barco que está na água. Como é que você faz para não ter água dentro do barco, né? Agora você consegue, com um componente bem simples, colocar uma área de exclusão para você fazer o seu jogo. Então, é muito legal você ver que, assim, em poucos cliques aqui dentro do Unity, agora você vai ter oceanos com vários detalhes e várias coisas muito legais para você fazer o seu jogo. Então, se você está fazendo um jogo aquático ou que tem algum elemento de água, com certeza é uma grande adição para você conseguir mexer, né? E eles também têm algumas cenas demo para você poder brincar, caso você queira, o que é realmente bem positivo também. E por falar em Ender Pipeline, no HDRP, que para quem não sabe é o High Definition Ender Pipeline, ou seja, uma Pipeline com mais resolução, que é uma forma mais chique de falar. É bem mais pesado do que a outra, então não vai rodar em todos os dispositivos, né? Por isso que eles têm o HDRP e o Universal Ender Pipeline, que é o RP. Mas, basicamente, eles fizeram várias melhorias aqui na transparência e no subsurface scattering, tá? Que é uma forma de deixar as coisas mais bonitas aqui dentro do Unity. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui, mas é bom saber que tem melhorias aqui. E por falar em melhorias, várias melhorias também em cabelo, né? Simulação de cabelo é bem legal e de pele também. Então, mais uma vez, para você conseguir melhorar o render do seu jogo, a qualidade, eles estão trabalhando nesses recursos novos, tá? Provavelmente isso aqui vai vir para o HDRP, tá? Como está falando aqui, eu acredito que no Universal Ender Pipeline é bem provável que não esteja isso. Mas, enfim, é bom ver essas melhorias caso você queira fazer algo mais realista no Unity. E aqui a gente continua nas melhorias gráficas, como eu falei para vocês. Eu já estou pulando aqui porque tem uma outra coisa muito boa aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês em detalhes. Eu acho que vale uma explicação boa, né? Ray tracing, tá? Ficando na moda, tá? Entrando aí para os hardware, então com certeza o Unity está avançando nisso. Então, eles estão fazendo várias melhorias aqui no HDRP para o ray tracing, tá bom? Eu acredito que isso não vai vir, pelo menos assim, eu estou chutando, tá? Tão forte no Universal Ender Pipeline, só no HDRP. Porque o Universal Ender Pipeline, ele tem de ser uma coisa mais, um rendering mais moderno, mais modesto, perdão. Que vai rodar em mais placas, em mais dispositivos, tipo num celular da vida. Então, é bem provável que o ray tracing demore um pouquinho mais para chegar nesse tipo de dispositivo. Então, enquanto a gente espera a tecnologia chegar no hardware, a gente vai fazendo essas diferenças. Mas é bem legal ver os avanços de ray tracing aqui no Unity também no HDRP, tá bom? Agora, para os dois, isso aqui é bem legal. Eu fiquei até surpreso aqui que chegou para o RP também, que são os Adaptative Probe Volumes. E para quem não sabe, eu acho que eu vou resumir aqui de uma forma bem prática para vocês. Esses Probe Volumes tem no Blender também, tá? São esses pontinhos aqui. E isso é como se fossem voxels, tá? É como se você dividisse o seu cenário em voxels. E para cada pontinho, você consegue armazenar várias informações, tá? Tipo iluminação, sombreamento, a cor média que está refletindo ali do terreno e etc. E com essa informação, você passa ela para a GPU, numa Ray 3D, e isso é feito tudo por dentro lá dos panos. E a gente faz isso por você. E eu estou explicando essa coisa mais técnica. Por quê? Para a gente tirar a vantagem desse meu conhecimento técnico em Engine Development. Mas, basicamente, ele passa isso para a sua placa de vídeo e ele consegue calcular a iluminação de uma forma mais precisa, né? Então, por exemplo, iluminação indireta, que é quando a luz bate no chão e reflete em outras coisas. Enfim, é uma forma mais realista de fazer, de simular luz dentro dos seus projetos. Você consegue fazer fog e várias outras coisas também, é como vocês estão vendo aqui. Esses God Rays também, isso tudo é graças a esse efeito de voxelizar aqui o cenário. Então, olha só. Você está vendo aqui sombreamentos e aqui ele definindo também a área, né? Do probe aqui dentro do Unity. Olha só, ele está definindo ali e você consegue ver de forma bem clara aqui a diferença que isso faz. Essa parte aqui que está bem toscão e essa parte que está bem realista da zona e perceba que ela está dentro do probe. E quando ele avança, você consegue enxergar isso pegando. Como eu falei, reflexos também são uma vantagem desse tipo de iluminação. Então, melhora bastante tudo, né? Global Illumination, enfim. É muito legal ver esse recurso chegando e, mais uma vez, eu fiquei até surpreso que ele foi para o RP, mas bem legal ver isso chegar também. E eu já falei aqui, né, de Global Illumination. Com certeza, esse Adaptative Probe Volumes vai melhorar aqui o Global Illumination. Então, eu acredito que era quase que já de se esperar que a gente vesse melhorias também. Mas você tem melhorias aqui. Nesse caso aqui, principalmente para a arquitetura, porque é uma Global Illumination Baked, né? E, assim, isso é importante porque o Light Probe, ele meio, esse Probe Volume, é uma forma de dar o Bake também em iluminação. Então, faz sentido ser Baked também, tá bom? Enfim, mais coisas aqui que eu acho que eu já expliquei bem aqui em cima, né? O Volumetric Fog aqui, com certeza, tirou vantagem desses avanços. Quando eu falo que tira vantagem desse avanço, não necessariamente ele está ligado a essa feature. Estou falando assim, já que o estúdio lá do Illumination está fazendo esses recursos, com certeza a gente veria essas outras coisas também, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Muito legal isso aqui, tá? Para ter o Fog, como eu já mostrei para vocês. Enfim, eles fizeram melhorias nas plataformas também. Isso aqui é para exportar o jogo de formas mais, enfim, de formas diversas, né? Fizeram melhorias no Android, no RM, melhoraram aqui a forma de exportar para várias outras plataformas. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui também. Aí tinha o Adaptive Performance, meu Deus do céu. Enfim, outras coisas aqui. Deixa eu pular um pouquinho de coisa. E eu cheguei nessa parte que eu queria chegar aqui, por isso que eu estou avançando também. O Unity está começando a fazer, na verdade, tem bom tempo que ele faz isso, tentando trazer mais formas de trazer o networking para fazer jogos online fácil para o usuário. Então, eles estão fazendo o Unity Transport Protocol. É um nome estranho, na minha opinião, porque ele chama de UTP, que é bem parecido com o famoso UDP, que é um protocolo que já existe na internet, enfim. E provavelmente esse UTP foi feito em cima do UDP, uma coisa bem low level, mas eles estão criando o próprio protocolo deles para você fazer multiplayer. Isso é importante ressaltar que é algo low level, tá? Não é uma coisa tipo ter um botão colocar multiplayer no jogo, ou um botão clique aqui para sincronizar os seus clientes. Não é nesse nível não, tá? Não é, por exemplo, uma coisa tão alto nível fácil como o Photon, que é uma... o Photon, né, se você quiser chamar assim, que é uma outra biblioteca de multiplayer que a galera usa muito no Unity, tá? Que não é do integrado, assim, nativo do Unity. Eu não lembro se o Photon foi comprado pelo Unity, ou ainda não, mas enfim. Não é esse nível de abstração, tá? É bem menor isso aqui em termos de abstração. Então você vai ter que trabalhar no low level aqui. Só que ainda assim é muito legal ver essa solução acontecendo, porque isso vai trazer melhorias no geral aqui para a forma de você fazer multiplayer. E como a gente já consegue ver aqui pelo... por essa release do Multiplayer Play Mode, ou MPPM, né? Ele é experimental, ou seja, pode estar muito bugado esse negócio aqui, mas é uma forma de você... Quem já fez jogo multiplayer sabe, né? Que é bem chato você criar múltiplas instâncias aqui do seu jogo para rodar, né? Porque você precisa testar mais de um cliente ao mesmo tempo. Então o Unity está trazendo uma forma fácil de você fazer isso. E o que eu achei bem interessante é que você tem um console aqui para você ter os erros, para você ter os warnings, ou depurar ali o seu código de uma forma independente um cliente do outro. Então assim, com certeza vai trazer muita melhoria na vida de quem está trazendo multiplayer, tá? E acredito que essas foram as principais novas features, né? Tem coisas menores aqui, como melhoria no scripting, do C Sharp, aqui coisas no editor, né? Por exemplo, eles melhoraram aqui para você pesquisar nos menus do Unity, né? Então agora você vai digitar, ele vai ter melhorias no que ele vai retornar para vocês. Tem coisas aqui de terreno, enfim. E é praticamente isso, na verdade. Acho que a gente chegou aqui ao final dessa release. Mas eu acho que os três highlights dessa release é o multiplayer, na minha opinião. Essa parte aqui do ProVolumes, porque com certeza vai trazer muita melhoria visual. E também essa parte da água. Isso aqui são os três grandes highlights que eu colocaria para essa versão do Unity. Que com certeza fica muito mais legal, né? Utilizar o Unity com isso tudo novo. Então, galera, basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. É um vídeo só para atualizar vocês dessa atualização do Unity. A atualização é ótimo, né? Deixe nos comentários, se você quiser, aulas específicas sobre alguma coisa disso aqui. Que eu vou tentar trazer para vocês também. E lembrando que é uma das últimas oportunidades de você entrar na promoção dos 60 mil inscritos do canal. Então o link está na descrição. Corre lá, que vai fazer diferença para vocês. Tá bom, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero dúvidas e se vocês são deixe nos comentários mais uma vez. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de